Execução Orçamento Rihonrua Runilu Resinhat Baija, Secretariado, Fundo Especial Desenvolvimento Atauru, Hamutuk Milão Rua Ponto Hito. Diretor Executivo Fundo Especial Desenvolvimento Atauru, FEDA, Hermes da Rosa Correa Barros, confirma Orçamento Rihonrua Runilu Resinhat Baija, Hamutuk Milão Rua Ponto Hito, FEDA, Sejuku Tatuir, Formulação Plano, Rodibele, Garante Objetivo, Rússia, Decentralização Administrativa. Total Orçamento Milão Rua Ponto Hito, Sejuku Tatuir, Desenvolvimento Atauru, Hadia Estrada, Bemos, Husi Atauru Vila, Basuku, Aldeia Nebedo, Husi Vila, Nune Comunidade Bela Aceso Estrada, Rodia. A rubrica de capital de desenvolvimento e a atividade que a gente tem aprovada pelo Ministério de Finanças, e o Ministério de Finanças, total 1.7, atuhalo, loca Estrada Fon, Husi Aldeia Sira Hanesal, Aldeia Biti, Aldeia Berau, depois a lei Arlo, Aldeia Adara e a lei Adara é a lei Maquer. A lei é a lei que a gente tem aprovada a lei, mas depois a gente implementa a lei que a gente tem. A lei é a lei, a lei é a lei que a gente tem aprovada a lei e a lei que a gente tem aprovada a lei. e a população mora, quando a gente gosta de larga rosa, a gente tem mais de larga, de larga, de larga, de larga. E a gente mesmo que a gente menciona, a gente tem o ensamento, a gente tem o Conselho Geral, aprova. A gente tem a coordenação do Sr. Presidente da Autoridade de Ataúru, e a gente tem o ensamento do Sr. Presidente da Autoridade de Ataúru. E a gente tem o ensamento do Sr. Presidente da Autoridade de Ataúru. A gente tem o ensamento do Sr. Presidente da Autoridade de Ataúru. A Secretaria do FEDARASIC, a gente tem o ensamento do Sr. Presidente da Autoridade de Ataúru. para o turismo. Eu sei que é o plano do Irmai. A partir do turismo, em 2024, foi instalado um painel solar para o hospital de Vila Mahometa, então, o Irmai foi instalado um painel solar para o hospital de Vila Mahometa. Então, o Irmai foi instalado um painel solar para o hospital de Vila Mahometa, então, o Irmai foi instalado um painel solar para o hospital de Vila Mahometa. Então, o Irmai foi instalado um painel solar para o hospital de Vila Mahometa. Diretor Ejecutivo FEDA, Hermes da Rosa Correa, já que o desenvolvimento do município ou do Irmai continuou, já que o benefício da comunidade. Amaro Ornai, RTD.